Já que estamos falando da hospitalar com as grandes tecnologias, nós vamos falar de saúde com o doutor Nilton Nogueira de Sá, que veio direto do Rio de Janeiro para falar sobre isso. Bom, hoje a gente volta a falar de um assunto muito importante, que é a saúde através da boca. Um negócio muito legal que o doutor Nilton Nogueira de Sá Júnior, um cientista do setor, estava nos explicando e vem nos explicando ao longo de alguns programas. Doutor Nilton, o que é, mais uma vez, o resumo básico? O que é a holodontia? A holodontia seria o estudo científico das relações da boca com o corpo humano. Devido à evolução humana, as pressões culturais nos causaram deformações. Então, a ideia principal é a correção dessas alterações bucais, mas num enfoque mais holístico, mais orgânico. Agora, de que maneira, por exemplo, praticamente, a holodontia pode ajudar, por exemplo, os nossos adolescentes, as crianças? De que forma isso pode acontecer? Esse aspecto eu considero muito importante, que é a evolução da criança. Nós temos a dentição de leite, que é a dentição precoce. Nessa idade, é possível já atuar no paciente, melhorando a arcada, contribuindo para a respiração, para o desenvolvimento da criança. Existe também a ortodontia, ou melhor, a ortopedia funcional dos maxilares, na dentição mista, que é quando o paciente tem dentes de leite e dentes permanentes. Haja vista que se colocarmos num estudo 100 pacientes de 7 a 14 anos, todos eles vão ter problemas bucais. Isso, então, a gente vai continuando ao longo dos nossos próximos programas, falando um pouquinho mais, que é um assunto muito legal, muito interessante, que interessa a todos, né? É saúde através da boca. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Continuamos, hein? Até já. Olha, uma grande novidade que eu achei aqui na Hospitalar, a gente só não pode falar ainda disso, porque a matéria foi gravada e vai ser colocada daqui a alguns dias, porque a distribuição não está completa. Mas é um negócio muito legal para os diabéticos, é injeção sem agulha. Olha que interessante, é só você colocar aqui, apertar, ó, ela é intradérmica, é sensacional. Daqui a uns dias você vai ouvir falar disso. Hospitalar 2013, um oferecimento, Striker e Funnen. Para estar entre os grandes, cuidamos bem dos pequenos. Vivemos a síndrome da insegurança. Na Sposec nós encontramos um mini rastreador que você pode colocar no seu carro, na sua moto, no seu barco, em pessoas, em animais, porque ele é um mini rastreador, ele recarrega na tomada. Agora, isso é que a Smart Car está trazendo para cá, uma indústria 100% brasileira e que tem uma possibilidade de você ter uma franquia desses produtos. Como é que é isso, Marco? Ó, Carlos, como você mesmo falou, nós estamos, desde 2001, a Smart Car é uma empresa nacional que faz a industrialização e desenvolvimento do produto orgulhosamente nacional. E nós estamos trazendo aqui para a feira uma grande oportunidade do sistema de distribuição. Porque a Smart Car, ela não vende o produto. É um produto fantástico, inovador, que ele pode, quem não quer mexer no seu patrimônio, no seu carro, na sua moto, simplesmente coloca ou se quiser pode instalar. Mas só colocando ele já tem a posição, ou pode até ser no filho, ou até mesmo em animais. É um produto fantástico. E nós trouxemos aqui para a feira a oportunidade para as pessoas. Porque como a Smart Car não vende, então ela trabalha com o distribuidor estadual e o distribuidor regional. O distribuidor regional, nós chamamos de empreendedor. O cara que vai ser o empresário na sua região. Esse sistema, nós fornecemos toda a estrutura para que a pessoa possa ter sucesso na sua região. Ou seja, um site com domínio.com.br, sistema de venda, sistema de pagamento. Um site que o domínio, que a própria pessoa vai escolher, o seu nome.com.br. O sistema de prospecção. Ou seja, toda a estrutura para que você possa ter sucesso na sua região. Isso que nós estamos trazendo na feira, é uma grande oportunidade de negócio. E é muito legal. Imagine uma franquia de um produto, e custa muito barato a franquia. Para que você possa ter um produto que todo mundo vai querer. Ter uma prospecção de um negócio que é imperioso para todo mundo, que é segurança. Basta olhar na sua região, a quantidade de veículos que você tem, a oportunidade de negócio. Então a Smart Car depende dos parceiros para estar atingindo o vende, porque a Smart Car não faz a venda direta. O site está aqui, é só acessar. A gente continua. Todo mundo já ouviu falar que o controle remoto da sua garagem pode ser clonado. Esse é um problema seríssimo. Está aqui, o primeiro controle remoto anti-clonagem. Porque ele tem uma série que é feita que a pessoa não consegue mais cloná-lo. Como é que funciona isso aqui, Rodrigo? Cada transmissão é única e diferente. Se alguém tentar copiar o código, usando um dispositivo de cópia de sinal via rádio, quando tentar retransmitir, a central identifica e não libera o acesso. Nossa, isso é muito legal, é muito importante. Agora, você tem soluções verticalizadas. Por exemplo, a simples aproximação do carro. Se tiver esse produto, isso aqui, impresso no carro, ele já abre? Sim, isso aqui é um adesivo eletrônico. Ele contém um chip interno. RFID. RFID. Que é o... Você cola no parabrisa do veículo, quando o veículo aproxima do portão, ele é identificado e é liberado o acesso. Além disso, ele é destrutível. Se tentar remover para usar em outro veículo, ele é destruído e não é possível a utilização mais. E xerox? Se o cara tirar uma xerox? Não, a xerox não funciona. Esse código que tem aqui é só para cadastro. A identificação, na verdade, é eletrônica, via rádio. Agora, tem outras soluções que são muito interessantes. Essa daqui. Se você precisar ter acesso de pessoas, você pode ter um simples chaveirinho como esse daqui, que a pessoa passando pelo lugar, simplesmente ele já manda o RFID e já libera. Isso, isso daqui é uma solução indicada para a identificação de pedestres. Para liberar o trabalho do porteiro, realmente, para vigiar a câmera, ao invés de ficar liberando porta. Além disso, se o morador não quiser carregar um chaveiro, todo mundo hoje anda com o celular. Ele cola esse adesivo atrás da tampa do celular, aproxima o celular do leitor e a porta é liberada. É sensacional, né? São soluções práticas, seguras, para a solução que é terrível, do chamado clonagem dos controles remotos e controle de acesso. Parabéns, muito obrigado pelas suas soluções, viu? Muito obrigado. O site está aí, é só acessar. Vamos lá. Olha, esse equipamento, assim como os outros equipamentos aqui da Exposec, fazem parte de uma nova geração de tecnologias avançadas. E um exemplo disso é o que a Decasseg faz, né? É uma empresa importadora e que tem produtos muito interessantes, né, Marcos? Sim, é uma empresa que vem com uma qualidade de produto, né? Nós temos uma fábrica boa hoje no mercado. Estamos estabelecendo um produto de qualidade no mercado brasileiro, onde que, principalmente, a gente une duas coisas importantes, que é a qualidade do produto e a integração com um bom serviço. Hoje, a Decasseg, ela tem uma preocupação de lidar, não só com a qualidade, com o preço, mas também com a qualidade do serviço que ela fornece para os seus consumidores, para os seus clientes, né? Com isso, a gente vem desenvolvendo uma tecnologia que precisa ser adequada para o mercado brasileiro, né? Para que a gente possa, talvez, galgar cada vez um mercado melhor, cada vez, ano a ano, um mercado melhor. Obrigado, Mário. A gente continua. Até já. A Carina Plásticos fabrica composto de PVC e especialidades poliolefínicas. Hoje é líder no Brasil, líder do mercado no Brasil. E nós estamos presentes na FEI Plastic desde a primeira edição, sempre fazendo com a CAS, as montagens. E a empresa é excelente, pontualidade e atendimento excelentes. Nunca tivemos problema nesses 20 anos juntos. Olha, eu faço questão absoluta de fazer um registro aqui, porque a iniciativa dessa moça é um negócio muito louvável, eu acho que deveria ser seguido pelas pessoas. Aliás, está sendo seguido aqui por algumas pessoas um evento chamado Degustar, que todo mundo que conhece já viu falar, com certeza, com as maiores iguarias desse país e a renda é toda revertida para o Hospital do Câncer. Eu queria que você falasse, Marcinha, desse teu trabalho, que é tão bonito. Então, estou feliz porque a gente consegue reunir, num único lugar, tantas estrelas da gastronomia e da decoração, que elas não se importam em estar um ao lado do outro, que são, na verdade, também competidores, né? Porque é o bem maior, que é salvar vidas, né? Porque o câncer realmente é uma coisa que se tira a vida da gente, né? E nós temos dificuldades, porque o cenário econômico não é tão favorável, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu agregar aqui várias pessoas, o evento está lindo, né? Todo mundo dando de coração, é uma fartura enorme, os patrocinadores ajudando. E vocês, da imprensa, têm sido muito benéficos com a gente, vocês têm ajudado muito a gente, e divulgando, porque a gente vem de convite para o Brasil todo. A gente pede, vocês vêm, e eu só tenho a agradecer. E sabe o que eu acho que é muito bacana? A iniciativa, isso se alastra como uma epidemia, porque a pessoa começa a se sentir útil, e avisa o outro, e um avisa o outro, e assim vai, né? É, isso que é bacana, porque a gente consegue agregar, sabe, Cacá? E mostrando, a pessoa vem aqui, ela paga o convite dela, mas ela vê um monte de coisa bonita, ao mesmo tempo, e ela pode ajudar, saber que aquele dinheiro, não é só a doação que a gente faz, e eu tenho 100% de certeza que ela vai ser muito bem empregada, porque a gestão é muito bem feita, né? É um exemplo de gestão. Hoje é o quarto centro oncológico do mundo. Não é verdade? E eu tenho só a agradecer por você estar aqui hoje e poder divulgar, gente. Obrigado, viu? Obrigada a você. Olha, FC Cosmetic e FC Pharma, duas feiras fantásticas que a Nuremberg Mestre, representada pela Lígia Morim, está trazendo para o convívio dos brasileiros. Maravilhoso isso, Lígia. 18ª edição no Brasil, eu estou à frente dessas feiras há mais de seis anos agora. O que a gente vê é o crescimento constante desse negócio. Esse ano a gente tem o Congresso Latino-Americano de Químicos Cosméticos. Em outubro a gente vai ter a Conferência Internacional de Químicos Cosméticos do Rio de Janeiro, que é uma parceria nossa com a ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, e a International Federation Society of Chemist Cosmetics. A gente vê aqui 600 marcas nas duas feiras, 60 expositores internacionais, o que demonstra o interesse deles no Brasil, 40 novas empresas pela primeira vez na FC Pharma e Cosmetic, e um público altamente qualificado. É um grande trabalho, todo ano dá trabalho, mas é isso que a gente gosta de fazer, e o resultado está aí, os expositores satisfeitos fazendo muitos negócios e absolutamente convencidos de que uma feira de negócio bem planejada é a melhor plataforma de negócios e de marketing para eles. Competência da Lígia Amorim e, consequentemente, da Nuremberg Messe. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigada, querido. Continuamos, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O programa de hoje fica por aqui, mas você já sabe, né, que no nosso site você encontra esta e outras edições do programa, as notícias do setor e os eventos da semana. E, olha, aproveite e siga-nos pelo Twitter ou curta a nossa página no Facebook. Vai lá, feirasenegócios.com.br tem todos os endereços, tudo para você poder conferir as novidades das feiras e continuar navegando pelo mundo dos eventos. uma boa semana para você e sua família e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho